Mas aí alguns perguntam, mas o julgamento não é político? Me fizeram essa pergunta. É preciso aqui entender o que significa dizer julgamento político. Julgamento político significa dizer que ele é feito por uma casa política, mas cuja base deve ser jurídica. Nós não temos aqui a liberdade de escolher se queremos que um governo caia ou não. Cada um pode desejar o que quiser, mas é inconstitucional tratar esse julgamento como se político quisesse dizer o Congresso escolhe qual governo derruba e qual governo mantém. Esse sistema, deputada Maurício Teixeira, se chama parlamentarismo. No presidencialismo há mandato e esse mandato tem que ser respeitado. E quando se respeita esse mandato, isso independe do juízo que se faça sobre o governo. Isso não é respeito ao governo, é respeito ao eleitor, é respeito ao cidadão, é respeito à democracia brasileira. É isso que está em jogo. Não está em jogo a defesa de um governo. É mais do que isso. É algo maior o que está em jogo a defesa da democracia. E quem não respeita o voto do eleitor, não respeita o eleitor. Não respeita o único dia a cada quatro anos em que todos de fato são iguais perante a lei. Em que o mais pobre e o mais rico tem todos um voto. Desconstituir uma decisão desse dia é um atentado contra a igualdade, contra a democracia, contra os fundamentos da República. É gravíssimo o que se quer fazer aqui.